Tiranossauro é um gênero de dinossauros terópodes celurosauros que viveram durante o final do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos, em toda a região que hoje é a América do Norte. O asteroide que bateu contra a Terra há 66 milhões de anos atrás foi um dos fatores contribuintes, mas não o único culpado na extinção dos dinossauros. Uma ilustração dos dinossauros a fugirem do impacto de um meteorito. Os dentes agusados do tiranossauro, um pouco curvos, propiciavam também um maior dom para apanhar seu alimento. Seus 50 dentes eram certamente letais, com eles o animal domava totalmente suas vítimas, entre as quais as preferidas eram os adrossauros.